Fala aí galera, Panichia na área, bem vindos a mais um vídeo E esse é mais um daqueles vídeos curtos de dicas, unboxing e tudo mais Hoje eu vou falar da lista de jogos da PS Plus de janeiro São novamente 3 jogos, sendo que um deles é só para o Playstation 5 O primeiro deles da lista é o Man Eater e esse é o exclusivo de Playstation 5 Então só se você tiver o Playstation 5 você vai poder usufruir do jogo Man Eater da PS Plus de janeiro Eu vou ler um pouquinho da sinopse desse jogo Man Eater Viva a maior fantasia de poder de todas, na forma do predador mais temido dos mares, um tubarão Man Eater é um RPG de mundo aberto para um jogador, onde você é o tubarão Começando como um filhote indefeso, você deve sobreviver ao mundo cruel Devorando tudo pelo seu caminho, até o topo da cadeia alimentar Você poderá explorar um imenso mundo aberto, cheio de inimigos, tanto humanos quanto selvagens Encontre os recursos certos para crescer e evoluir, bem além do que a natureza pretendia Podendo customizar seu tubarão de maneira que quiser Devore, explore e evolua Então esse é o Man Eater que é para Playstation 5 da PS Plus de janeiro E os outros dois jogos da PS Plus de janeiro são obviamente para o Playstation 4 O primeiro deles é o Shadow of Thumb Raider Dispensa comentários né cara, é a continuação da história da Lara Croft e tudo mais Um jogaço do caramba Mas eu vou ler a sinopse para vocês Lute, explore e sobreviva nas densas e perigosas selvas da América do Sul Na maior aventura de Lara Croft até hoje Para salvar o mundo do Apocalipse Maia Junte recursos e domine o terreno impiedoso Com menos armas e em menor número, será preciso usar seu ambiente ao seu favor Ataque das sombras e esconda sua presença Use técnicas de movimentação para alcançar turmas esquecidas E resolver puzzles mortais Então esse é o Shadow of Thumb Raider A continuação do jogo do Thumb Raider E o próximo é o Gridfall Que também é para o Playstation 4 E eu vou ler a sinopse para vocês Neste incrível RPG de ação Explore terras desconhecidas Em uma ilha remota Com magia, riquezas, segredos perdidos E criaturas fantásticas Você terá liberdade completa para escolher suas habilidades Magias e armas E decidir se prefere completar objetivos Através de combate, diplomacia, enganação ou furtividade Forge o destino deste novo mundo Fazendo ou traindo amigos e facções inteiras Então esse é o Gridfall Eu nem conhecia esse jogo Achei bem interessante Obviamente eu vou baixar ele E provavelmente eu vou trazer o detonado para vocês E ele parece ser um jogo curto Eu devo detonar ele em uma live só Então vai ser um jogo completo em um vídeo só Então galera Essa foi a lista do PS Plus de janeiro Retomando aqui Os três jogos O nome dos três jogos Man Eater Que é para o Playstation 5 Shadow of Thumb Raider Para o Playstation 4 E Gridfall Para o Playstation 4 Também São esses três jogos Da PS Plus de janeiro E é isso aí galera Até o próximo vídeo Ou até a próxima live De gamer para gamer Punisher Games BR na área Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Eu espero que vocês Obrigado.